...de uma década desde o último título do América, clube que esse mês está completando 90 anos de uma história marcada por altos e baixos. E mais uma vez por baixo, o time se alimenta do passado para tentar mudar o futuro. Os americanos apostam no carisma de seu ex-artilheiro Luizinho, agora técnico da limitada equipe vermelha, que tem como principal astro o goleiro Ricardo Cruz e como maior objetivo sair da terceira divisão do campeonato brasileiro. Infelizmente, deixaram o América cair para uma posição que não é justa. Para se levantar, o América vendeu o estádio do Andaraí e a cena com o projeto de construção de outro estádio em Nova Iguaçu. Investimentos que não terão frutos imediatos, o que é de assustar, porque a torcida americana parece condenada à extinção. Dizem que a torcida do América cabe dentro de uma Kombi, mas a julgar por essa partida contra a portuguesa, se apertar direitinho, sobra até espaço. Apenas oito americanos se dispuseram a pagar ingresso para incentivar o time. Oito abnegados num jogo pela Copa Rio, na luta para manter a espécie. E cada um tendo na letra do hino do América uma regra de vida. Ei de torcer, torcer, torcer. Eu estou com 68 anos, mas não vou nunca mudar de ser América. O amor ensina a explicar, eu adoro o América. Ei de torcer até morrer. Ei de torcer, torcer, torcer. Ei de torcer até morrer, morrer, morrer.